Bom, você falou pra mim aqui, a gente era batendo um papozinho no intervalo, que você fez muitas viagens nessa vida. Vamos falar dessas viagens. Eu pagava uma excursão, quando eu ia pra uma excursão, eu já deixava outra engatilhada e já começava a pagar. Ah, então viajar sempre foi um destino, assim? Sempre, sempre. Sempre viajava. Então, a parte do Nordeste, o Centro-Oeste, só não cheguei na Amazônia. Só até lá em Simão. Lá não deu pra ir, porque aí, quando foram acontecendo muitas coisas, eu não pude ir mais. Mas, enquanto eu pude viajar, um estado que eu fui várias vezes foi a Bahia, porque o baiano recebe todo mundo de braços abertos. Calarasamente, né? Aquela coisa. Então, vamos ver o carnaval, como que é o carnaval de Salvador, vamos ver isso, aquilo, como que é o interior da Bahia. Então, é muito bom. A senhora foi pra tudo. Que legal, hein? Qual que é o lugar mais lindo da Bahia? Vamos dar sugestões de viagem, que eu vou começar a anotar aqui. É, Salvador. Salvador é lindo. Salvador é o point. Gosta de praia? Eu não sou muito chegada, muito fã de praia, assim, mas eu gosto de mar. Mar. Eu gosto de pegar uma escuna, fazer um passeio. Passear um... E fui naquela época que não chovia, fazia cinco anos que não chovia lá. nada, 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 nada. Era feito nucleação aérea pra molhar um pouco. Nossa. Tinha que usar, senão... Fortaleza. Então, lá eu vi que até os passarinhos sofreram naquela época, porque eles ficavam esperando a nucleação pra poder tomar aquela água, e a nucleação é feita com salmoura, pra tomar aquela água salgada que caía do avião pra molhar, né, molhar... As plantas, as coisas. As plantas, a cidade, pra livrar um pouco da poeira, né. Então, era uma coisa muito sofrida, onde eu fui ver as crianças brincando com os ossos dos animais que morriam de fome e de sede. Nossa. Mas é um momento bem delicado, hein. Foi um momento, assim, triste. Triste, mas... Mas é uma experiência de vida também, né, vivenciar isso, né, Dona Ivete? É. Então, criança que não tinha o que comer aí, na excursão, nós já éramos 40. Juntamos, e tinha uma comunidade lá, onde as crianças estavam sem... não tinha nada pra comer. Nós levamos. Cada um comprou uma cesta básica e entregou pra uma família. Além de viajar... Além de viajar, a gente fazia isso. A... como chama lá? A troca cultural ainda levou a solidariedade juntos. Porque era triste. Ah, eu imagino. E aí, depois a senhora voltou, mas... Aí, quando já começou a normalizar a questão de chuva, aí eu voltei pra ver, né, como que... como que era depois. Aí já tava bem melhor. Fortaleza. Aí a beleza já era outra. É, era outra cidade, né. É, tem muitas histórias dos lugares que passam por essas dificuldades e superam, né. Fortaleza é um ótimo exemplo. Tem um amigo meu que foi recentemente, eu nunca fui. É. Mas deve ser um cidadão. Nossa, é uma cidade muito gostosa. Tem umas praias maravilhosas. Ah, eu imagino. Tenho vontade. Uma hora dessa eu vou pingar lá. Foi pra Maceió? Fui. Ó, o pessoal pode ganhar uma promoção se postar, que tá assistindo nós aqui. É, e vai ser uma ótima viagem. Eu fiz toda... foram... é... doze, doze estados. Doze estados. Doze estados numa excursão. Que legal. Nenhuma só? É, nós somos de avião. Aí tinha ônibus lá esperando. Aí então nós... De ônibus foi conhecendo tudo. Fomos vencendo. Meu, eu preciso achar um desse pra mim. Três dias em cada estado, assim, escolhendo. Será que tem ainda isso? Olha, a empresa que fez isso, eu não sei se ela ainda existe. Era a Grand Tour de Ribeirão Preto. Aí eu vou pesquisar aqui. Eu acho que ela fechou essa empresa. Mas era muito boa. A RIB também costuma fazer isso. Porque eu achei fantástica a ideia. Em vez de escolher um, vai em todos. É, então. Passeio, se você estiver bem acompanhada, né, Dona Ivete? Então, foi assim. Uma excursão saiu de Ribeirão Preto, de ônibus. E a outra, de avião. Então, foi dado um tempo. Aquela que foi de ônibus até Fortaleza. Aí então, nesse tempo, a gente pegou o avião. Chegamos lá. O ônibus que levou aquela turma... Buscou. Pegou a nossa. E eles voltaram de avião. Entendi. Então, estava tudo organizado. Eu achei legal a ideia. Eu vou pesquisar, vou achar alguma coisa assim. É, muito bom.